Então, motociclistas por aplicativo fizeram um protesto hoje na capital pedindo justiça. A Polícia Civil espera que as câmeras de segurança do comércio e de prédios ali da região ajudem nas investigações. Jefferson é pai de uma das vítimas, David Antunes Galvão, de 21 anos. Ele conta que a família está devastada. Fico até sem palavras para descrever a tamanha tristeza de toda a família, do que estamos passando. Pela irresponsabilidade de uma pessoa, perdi meu filho, foi embora nos sonhos. Fica aí agora, destruiu uma família. Família nunca mais vai ser a mesma. David tinha acabado de sair do trabalho e chamou uma moto por aplicativo para voltar para casa. O veículo foi atingido por um carro que invadiu a pista contrária em cima do viaduto de uma das principais avenidas de Goiânia. Imagens mostram a moto completamente destruída e o carro de luxo com a frente danificada. David e o piloto da moto, Leandro Fernandes Pires, de 23 anos, morreram na hora. O carro atingiu ainda uma segunda moto que levava duas mulheres que ficaram feridas e foram levadas para um hospital. O motorista do carro e a mulher que estava no banco do passageiro não se feriram. A polícia civil investiga as causas do acidente. Nós identificamos alguns estabelecimentos com câmeras de vigilância que nós esperamos terem registrado os fatos para que nós possamos identificar toda a dinâmica, notadamente, se o veículo do autor estava realmente acima da velocidade permitida. O motorista do carro era o médico Rubens Mendonça Júnior, de 30 anos. O teste de bafômetro deu negativo. Para a polícia, ele contou que perdeu o controle do carro no viaduto depois de ter sido fechado por um carro branco. Já uma testemunha disse que viu o motorista dirigindo em alta velocidade. Testemunhas que nós identificamos no local narraram que ele estaria acima da velocidade e bem acima, tanto é que o veículo teria até saído do solo quando estava no ápice do viaduto e quando esse veículo veio a encostar novamente no chão é que houve essa perda de controle. David e Leandro foram velados em Goiânia sob forte comoção. Motoristas de aplicativo organizaram um protesto nas ruas da cidade. A gente veio pedir por justiça e pedir para a população no trânsito, ter mais calma no trânsito. A partir do momento que a gente sai de casa, a gente está correndo todo tipo de risco, tanto contra motoristas, tanto contra pedestres também, que às vezes cometem imprudência, se enfiam na frente da gente. E o que a gente pede é só justiça nesse caso, não só nesse caso, como todos os outros que podem acontecer. O pai de David conta que era o primeiro emprego do filho que tinha se curado de um câncer há poucos meses. É uma família que é destruída quando você tira um membro. Nunca mais é o mesmo. Falta algo para o resto da vida. Tragédia, Magno. Ele lutou cinco anos contra um câncer na tíbia. Há pouco mais de um mês o médico tinha liberado ele para trabalhar, para seguir a vida dele. Ele tinha conseguido um emprego num restaurante que fica dentro de um hotel. Aí voltando do trabalho acontece isso. É pego, não teve chance nem de lutar pela vida, porque ele morreu ali mesmo no local. E o piloto também trabalhando de madrugada, levando seu sustento. É devastador, né? Eu sempre, às vezes, comento aqui que quando tem um acidente grave como esse, causa uma comoção, causa um engarrafamento, fica aquela cena horrorosa. E aí, quando tiram os corpos, tiram os veículos, parece que tudo voltou ao normal. Não voltou ao normal. Nunca mais vai voltar para o pai dele, para a família dele. E ele se foi. É horrível isso. E é banal, acontece demais, né? O tempo inteiro, infelizmente. O tempo inteiro, infelizmente.